Fala galera, beleza? Dê-me só um pouquinho pra passar aqui no vídeo Eu pedi pra falar pra vocês Passa lá no meu outro Canal Pra poder Ver a live que eu tenho De Minecraft trollage Seja engraçado Seja que cresceu E vou fazer E... Beleza, então Passa no meu outro canal Que eu vou ter uma inscrição Isso Fui